A Loirinha Maricota A Loirinha Maricota E olha o bambu do bambulele E olha o bambu do bambulele Eu quero ver você dizer três vezes Olha o bambu do bambulele Bambulele Tempos depois os vizinhos Começaram a espalhar Que a Loirinha Maricota Ia em breve se casar Usei que pra falar mal Sempre bem disposto estar Disse logo que a Loirinha É do bambu do bambulele E olha o bambu do bambulele E olha o bambu do bambulele Eu quero ver você dizer três vezes Olha o bambu do bambulele E olha o bambulele E olha o bambulele E olha o bambulele Eu quero ver você dizer três vezes Olha o bambulele E olha o bambulele E olha o bambulele E olha o bambulele E olha o bambu de bambulelê, e olha o bambu de bambulala, eu quero ver você dizer três vezes, olha o bambu do bambulelê bambulala.